Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção singela brasileira Para lançar depois do carnaval Eu vou fazer um iê-iê romântico Um anticomputador sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador Uma canção dizendo tudo a ela Que ainda estou sozinho Apaixonado Para lançar no espaço sideral Minha paixão Há de brilhar na noite No céu de uma cidade do interior Como objeto não identificado Como objeto não identificado Que ainda estou sozinho Apaixonado Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador Para gravar num disco voador Para gravar num disco voador Com objeto não identificado Eu vou fazer uma canção de amor Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador Para gravar num disco voador Eu vou fazer uma canção de amor